Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é aquele vídeo de perguntas que vocês têm vergonha de fazer. Vocês me mandam essas perguntas lá nos stories do Instagram. Quando eu abro aquela caixinha de perguntas, vocês me mandam elas por lá e eu respondo aqui no YouTube sem falar seu nome, seu arroba, parada totalmente anônima. O lance é não ficar com dúvida, beleza? Então se você curte conteúdo de moda, cuidado, lifestyle masculino, você tá no lugar certo. Se inscreve aqui no canal que é de graça e não paga nada. É só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo e aí você aproveita e já curte o vídeo que eu te garanto que vai valer a pena. E se eu deixar pra pedir no final, eu vou esquecer e você vai esquecer de curtir também. Então aproveita e curte logo aí, beleza? Primeira pergunta que eu separei aqui foi, quando tomo banho, cai muito cabelo. Isso é normal ou devo me preocupar? E aí a segunda pergunta é no mesmo estilo, então vou ler aqui e eu vou responder as duas de uma vez só. Tenho 30 anos e já estou ficando careca, não sei o que fazer. Gente, é o seguinte, sobre a primeira pergunta, um dos primeiros sinais da calvície é a queda de cabelo excessiva. Mas assim, a gente tem uma queda natural que são de, em média, 100 fios por dia. Claro que nem eu, nem você, a gente vai ficar contando quantos fios de cabelo caíram durante o dia, né? Vai tipo, fazer aquela moitinha e depois no fim do dia, vamos contar aqui pra ver se tem 100. O lance é você começar a se perceber, igual esse cara que fez, né? Durante o banho ele sentiu que começou a cair mais cabelo que o normal. Quer dizer, aqui ele não fala que tá caindo mais cabelo que o normal, ele só fala que quando toma o banho cai muito cabelo, isso é normal? Se é a quantidade que sempre caiu, tá tudo certo, tá tudo normal. Mas se ele começou a perceber que tá caindo uma quantidade, além da que já caía, aí é pra ele ficar alerta porque pode ser que ele esteja com uma queda de cabelo. Se o chão do banheiro dele começarem a aparecer mais cabelo do que o normal, é um outro sinal pra ele ficar alerta. E aí, se ele deve se preocupar, ou a outra pergunta também, né, que tem 30 anos e já estou ficando careca, não sei o que fazer. Se ficar careca não é um problema pra vocês ou pra você que tá me ouvindo, beleza, deixa aí, segue o fluxo que, né, vai ficar com a entrada, vai ficar com aquela coroa, né, que chama aqui em cima, ou vai ficar totalmente calvo, careca e tá tudo certo. Mas, se ficar careca, ou ficar com essas entradas, ficar com a falha aqui em cima, se isso é um problema pra você, cara, já tá um sinal aí de alerta gigante pra você procurar um tratamento. Quando a gente fala de tratamento pra queda capilar, pode parecer uma coisa trabalhosa, uma coisa complicada, mas não é. Com dois minutos do seu dia é o suficiente pra você fazer um tratamento pra queda de cabelo. E tem uma empresa que ela se chama Manual, e ela é especializada em tratamentos de queda de cabelo, tanto pra estágio inicial, quanto pra estágio avançado. E o melhor ainda, esse tratamento, ele é personalizado e ele é virtual. O que acontece? Você entra no site lá da Manual e você responde um questionário falando sobre a sua queda de cabelo. Esse questionário, ele vai pra um médico especializado, e ele vai olhar o seu questionário e vai receitar um tratamento específico pro seu caso. Porque, né, tem casos diferentes de queda de cabelo, então pra isso existem tratamentos diferentes pra isso. Aqui, que eles me mandaram, tem um shampoo, que é pra queda de cabelo, um medicamento, que é pra tomar via oral, e vieram três frascos desse aqui, ó, que já é um tratamento tópico, ou seja, você vai passar no couro cabeludo. E esse tratamento, que vai ser indicado pro seu caso, de acordo com o que você respondeu lá, um médico vai indicar esse tratamento pra você, então é bem importante você entender isso, que esse tratamento, ele é indicado por um médico. Não é ninguém, tipo, não sou eu que não sou médico profissional da saúde que tô falando pra você usar isso. Não, você vai responder em um médico que vai receitar esse tratamento pra você. E esse tratamento, ele custa a partir de R$25,00 por mês. É isso mesmo, ele custa a partir de R$25,00 por mês. E pra te encorajar a começar esse tratamento hoje, a manual tá dando pra vocês aí, através aqui do canal, um cupom de desconto que é TM50, que te dá 50% de desconto já na sua primeira compra. Então, cara, não precisa ficar aí desesperado com queda de cabelo, sem saber o que fazer. E isso independente da sua idade. O cara aqui falou que ele tem 30 anos, mas independente da sua idade, se você começou a ter queda de cabelo, começa a se tratar. Lembra o que eu sempre falo aqui no canal, a prevenção é o melhor tratamento. Então, se você começou a perceber as primeiras quedas, já começa a se tratar. Mas se você deu mole e não começou a se tratar já na primeira queda, já tá no estágio avançado, vai lá no site da manual, preenche lá o questionário que tem, porque eles também são especializados em fazer tratamento de queda capilar no estágio avançado, beleza? Esse kit, ele chega na tua casa, esse não, né? O kit que o médico vai receitar pra você, vai chegar na tua casa de uma forma totalmente discreta. Então, se você não quer que ninguém saiba que você tá fazendo tratamento pra queda capilar, enfim, esse produto da manual é totalmente discreto. A caixa, eu tô mostrando aí pra vocês, a caixa, ela vem, não dá nem pra saber o que que tem, enfim, a embalagem é bem minimalista, eu gostei bastante. Então, eu vou deixar o link aqui também na descrição do vídeo, então, o link da manual já vai tá aqui, o cupom vai tá ali, então desce e vai com tudo pra fazer seu tratamento, e vai me contando aí depois se você fez o tratamento, se você começou a fazer, como que tá sendo, beleza? Outra pergunta que eu separei aqui pra responder é, homem deve fazer depilação cavada? E, gente, é o que eu já falei aqui no canal, pelos são só pelos. A questão de fazer a depilação ou aparar os pelos, isso é uma questão mais pra ajudar na higiene. Mas, claro que eu também não tô dizendo aqui pra quem não apara os pelos ou quem não se depila, não tô querendo dizer que essa pessoa não tem higiene. É que a partir do momento que os pelos estão mais baixos, fica mais fácil de você manter limpo e tal, de não ter nenhum fungo, nenhuma bactéria, nenhuma micose. Então, a depilação ou aparar os pelos é bom pra isso, pra te ajudar na praticidade da higiene, né? Ah, se o homem deve fazer depilação cavada ou não, cara, isso é com você, os pelos são seus. Se você quer fazer depilação cavada, você faz. Se você quer deixar peludo, né? Dá uma limpeza ali, uma geral, pra você não pegar uma espereba, deixa também. Se você quer aparar, você apara. Se você quer fazer a depilação só numa parte, quer fazer um desenho exótico ali, não tem problema, você pode fazer o que você quiser. A questão que, por conta de saúde, é interessante você ter uma boa higiene ali da sua área íntima, pra, né, você não pegar nenhuma bactéria, nenhum fungo, de repente ficar aí se coçando. Tem a galera que anda se coçando aí pela rua, e aí não sabe por quê. Então, cara, é isso. Tem que manter uma boa higiene, beleza? Outra pergunta que eu separei aqui foi, como se limpar de uma polução noturna sem que ninguém perceba? Gente, eu recebo muito essa pergunta. Sério, eu recebo muito essa pergunta. Pra quem não sabe o que é polução noturna, já tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre isso. Polução noturna é quando o homem ejacula dormindo. É muito frequente na fase da adolescência, mas isso também pode acontecer com o homem adulto, com o homem jovem. Não necessariamente ele tá tendo ou teve um sonho erótico pra isso acontecer. Existem vários fatores que podem causar a polução noturna. Antes de eu continuar respondendo essa pergunta, é o seguinte, gente, eu não sou nenhum profissional da saúde, eu gosto sempre de frisar isso em todos os vídeos aqui no canal. Mas pra responder essas perguntas mais específicas da área de saúde, eu troco uma ideia com alguns profissionais da saúde. Tem uma dermatologista, uma fisioterapia, um estudante de medicina que já começou a fazer residência. Então a gente tá acompanhando o quê? Os estudos do garoto. E aí quando ele se formar, eu vou poder falar o quê aqui? Que eu troco uma ideia com o médico também. Então, tudo, todas essas perguntas aqui, antes de responder pra vocês, eu converso com essa galera pra, né, eu tenho responsabilidade naquilo que eu tô falando com vocês. Por quê? Porque eu não quero perder a credibilidade que vocês têm em tudo que eu falo. Então, pode confiar em tudo que eu tô falando aqui, porque eu pesquiso antes, beleza? Polução noturna, pra quem não sabe, é quando o homem, o garoto, enfim, ejacula durante a noite de sono. Agora a questão aqui é, como se limpar de uma polução noturna sem que ninguém perceba? O lance é, primeiro você tem que saber qual é a rotina da tua casa, porque, né, cada um tem a rotina da casa. De repente, quem lava as roupas na sua casa? Sei lá, a cueca. Você tem o costume de lavar a sua cueca no chuveiro? Ou não, a sua cueca você separa lá e vai pra máquina, sua mãe bota na máquina de lavar, ou quem trabalha na sua casa coloca na máquina de lavar. Então, fica um pouco amplo. Eu vou pegar a linha aqui, porque eu acredito que provavelmente deve ter sido um adolescente que me fez essa pergunta. Na verdade, eu esqueci de lá olhar o perfil dele, porque é tão anônimo que nem eu fico fuxicando quem me fez a pergunta. Então, cara, vê a rotina aí da tua casa. Se foi uma polução noturna que só sujou a sua cueca, levanta da tua cama, discretamente, vai pro banheiro, tira a cueca, lava ela por lá e, sei lá, tenta estender aí no varal da tua casa, qualquer coisa, você fala pra sua mãe que, a partir de hoje, você resolveu lavar as suas cuecas no banheiro. Aí você vai ter que passar a lavar as suas cuecas no banheiro depois que você tomar banho. Primeiro ponto. E aí, se foi aquela polução noturna muito sinistra que sujou o seu short, sujou o lençol, sujou tudo, você lava o que dá pra lavar e finge que nada tá acontecendo e segue o baile. Porque aí vai depender, né, da sua mãe. Se sua mãe quiser te privar, de repente, de não ficar te fazendo essas perguntas, se ela já se tocar e ela souber o que é uma polução noturna, provavelmente ela vai deixar isso passar batido e não vai te constranger fazendo essa pergunta. Mas se ela fizer a pergunta, você fala, ué, ah, tive uma polução noturna. Cara, isso é super normal, isso não tem que ser um tabu, beleza? Então, se você quer limpar lá, escondido, pra que ninguém perceba, vai lá, faz isso, faz como você se sente melhor. Mas se você não tiver como limpar sem ninguém ver, cara, você limpa e se alguém perguntar, você fala, tive uma polução noturna e segue o baile, segue a vida. E se sua mãe não souber o que é polução noturna, você fala, procura no Google. Ou então, sei lá, explica pra ela. Isso é uma coisa que acontece naturalmente no nosso corpo, isso não tem que ser vergonha. Assim como pras meninas menstruar, não tem que ser um tabu, não tem que ser uma questão. Pro menino ter uma polução noturna, isso também não tem que ser nenhum tipo de problema, beleza? Então, eu vou dizer o que eu fazia na minha época. Eu levantava, discretamente ia pro banheiro. Fico até imaginando a minha mãe assistindo esse vídeo, né? Mas, vamos lá. Eu ia discretamente pro banheiro, lavava a cueca, ia lá em cima, na minha casa, as roupas ficavam estendidas no terraço. Eu ia lá no terraço, estendia a minha cueca e voltava e fingia que nada tinha acontecido. Minha mãe, não sei se minha mãe percebia que eu lavava a cueca alguma vez ou outra, porque eu não tinha o costume de lavar no chuveiro. Enfim, não sei se ela percebia ou não. Mas ela nunca me fez essa pergunta. Mãe, se você estiver assistindo esse vídeo, você não precisa me contar se você percebeu. Sacanagem, me conta que agora eu fiquei curioso. Me manda um WhatsApp e me conta se você percebia ou não, beleza? Então é isso, gente. As paradas na vida têm que ser simples. E é o que eu costumo dizer. As coisas têm a importância que a gente dá. Então, se você dá uma importância na parada como se ela fosse um tabu, ela vai se transformar num tabu. Mas se você não der essa importância, agir com naturalidade, ela vai ser uma coisa natural na tua vida. Espero ter te ajudado. Se você ainda não me segue no Instagram, me segue lá no Instagram pra você me mandar as suas perguntas. A próxima vez que eu abrir o quadrinho lá, você já me manda a sua pergunta que eu respondo aqui. Tem vários vídeos assim aqui no canal de responder perguntas que vocês têm vergonha de fazer. Eu vou deixar a playlist aqui em cima. Vai lá que se esse vídeo aqui tiveram coisas diferentes pra você, pode ser que nos outros vídeos tenha também. Tenho certeza que você vai se amarrar, beleza? Se você assistiu esse vídeo até o final, comenta aqui embaixo o tratamento, que eu vou saber que você assistiu até o final, me deu essa moral, que isso é muito importante pra mim e vai ficar fixado aí na sua cabeça que não tem que ter vergonha de procurar tratamento pra nada. Nem mesmo pra queda capilar, pra calvície, nada. Então é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho